Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 18 de novembro. Em 1950, nasce Rod Sarzo, da Quiet Riot. Em 1953, nasce Herman Haribel, do Scorpions. Em 1962, nasce Kirk Hammett, do Metallica. Em 1972, Danny Whitton, do Crazy Horse, morre de overdose. Em 1980, o disco de estreia dos B-52s chega a disco de ouro. Em 1990, a certidão de nascimento de Paul McCartney é leiloada por 18 mil dólares. Em 1993, o Nirvana grava nos estúdios da Sony em Nova York o MTV Unplugged in New York. E em 1997, o Metallica lançava o álbum Reload. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho